Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wellington da Golden Mel. Pessoal, no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer uma revisão nas colmeias para ver essa entrada de néctar que a gente tá tendo esse controle toda semana, né? Então tem alguns enxames aqui que já tem algumas melgueiras que já tá quase no ponto de colher. E aí a gente vai ver se já colhe hoje ou amanhã ou deixa para o próximo final de semana, né? Então a gente vai tá fazendo essa revisão. Hoje o vídeo de hoje, pessoal, não vai ser muito demorado não, mas confere até o final, pessoal, que vocês vão gostar do vídeo. Então já sabe, pessoal, se inscreve no canal, deixa o gostei, comenta alguma coisa aqui embaixo, me diz como é que tá a produção na região de vocês aí também. E é isso, Deus abençoe a todos. É isso aí, pessoal, bora lá. Pessoal, hoje é a primeira vez que eu vou testar o microfone, né? Se der algum erro, algum problema aí, que a gente já tá ainda se acostumando com o microfone. Então, é a primeira vez que a gente vai usar no apiário. Bora lá. Pra ver, pessoal, que a gente vai fazendo trabalho, nas colmeias, a gente sempre coloca ali oito, dez bafuradas aqui com o migador pra ficar mais fácil da gente trabalhar com elas. Elas não ficarem tão defensivas. E aí a gente sempre faz esse mecanismo aqui, de sempre colocar a fumaça primeiro, ou depois a gente abrir as colmeias. Porque o tempo que eu coloquei na primeira, o tempo, já é o tempo necessário pra tá abrindo a colmeia. Ali passa ali uns dois, cinco, dez minutos, mais ou menos. Saúde. A gente vai olhar lá a primeira. Pessoal, essa melgueira aqui tá com duas semanas que a gente centrifugou ela. Vou tentar pegar aí bem direitinho pra vocês verem como que tá o mel. Muito mel verde ainda. Muito mel verde. mas tá enchendo já. Vou dar só uma olhada na melgueira debaixo. Vou mostrar pra vocês como que tá. A gente coloca sempre a tampa no chão pra poder botar a melgueira, pessoal. A gente nunca coloca a melgueira diretamente em contato com o chão. Pra não gerar nenhuma contaminação no mel que tem na melgueira. Já tá ficando pesada já, essa daqui. Essa daqui, pessoal, já desde a semana passada, já era pra gente ter colhido ela. Já daria pra colher. Vou mostrar aqui pra vocês. Só tinha acho que dois quadros que tava faltando elas preencherem. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui como que tá o mel. Ó. Isso daqui a gente tá com umas quatro, cinco semanas que a gente centrifugou essa melgueira aqui. E todas... E todas... Todas estão... Assim, ó. Esse aqui tá bem pesado. Bem pesado mesmo. Olha só. Show. Show. O favo grosso. Elas sempre vão na mão. Tentar neutralizar aqui o cheiro. Para elas não acabarem sendo esmagadas quando a gente for pegar a melgueira, pegar um quadro. E aí a gente coloca um pouquinho de fumaça nas mãos, porque senão mata muita abelha, muita abelha mesmo. Elas vêm sempre na mão da gente. Nessa melgueira também, pessoal, tem os caixilhos. Eu coloquei para a fava de mel. Elas já estão preenchendo, ainda falta ainda elas concluírem. Vou mostrar aqui para vocês rapidão. Um pouco ruim de tirar aqui, mas tentava mostrar para vocês. Olha só. Show de bola. Elas já estão começando desse lado. Essa melgueira, pessoal, a gente vai colher ela. Deixar sobar para a semana que vem mesmo. A gente vai colher. Ainda falta elas terminarem de preencher. E essa daqui, falta elas terminarem de opercular. Mas já está quase cheia. Ó, o último quadro do canto. Tem mel verde, ó. Ó, que elas ainda terminarem de preencher. Fechar e olhar a próxima. Essa daqui, eu coloquei recentemente naquela melgueirinha pequena com os caixilhos dentro. Vou fazer a inversão. Eu vou colocar os caixilhos embaixo e a melgueira em cima. Ó, pessoal. Essa daqui ainda falta elas terminarem de preencher. Ainda não está totalmente completo. Os do centro, ainda falta elas projetarem a cera. E esses que estão na lateral, eram os do centro que eu coloquei para a lateral. Olha só. Muito top. Agora a gente vai fazer a inversão. Botar os caixilhos embaixo. E a melgueira deixar em cima. E a melgueira deixar em cima. Caso elas não preencham, pessoal, eu vou colocar naquele primeiro enxame, que é o mais forte que nós temos hoje no apiário. Caso elas não preencham os caixilhos. Vamos para a próxima. Eu coloquei essa melgueira, pessoal, recentemente. Foi uma das melgueiras que a gente tinha centrifugado. Então, a gente colocou essa melgueira semana passada. Vamos ver como é que está a entrada de néctar. Nesse aqui não tem nada. Nesse aqui também. Está começando, pessoal. Bem pouco, mas está começando já. Vamos olhar de baixo. Esse aqui, pessoal, como aquela outra, tem alguns quadros que estão aperculados. Já estão no ponto de colher. E outros que ainda faltam elas projetarem a cera. Terminar de preencher. Do meio mesmo. Não tem nada ainda. Já no canto, que eram os do meio. Olha, já está no ponto de colher. Muito top. Mas ainda falta elas terminar de trabalhar. Sabia, não? Tem uns quatro. Uns quatro, cinco favos aqui que já daria para colher, mas... Olha só o tamanho desse favo. Está muito espesso. Muito grosso. E pesado também. Faço até com um pouco de dificuldade aqui. Vamos desenvolver a melgueira e olhar para o próximo. Esse aqui está muito... Logo, pessoal, vou trabalhar apenas com melgueira mesmo. Fiz o teste com melgueirão e até hoje nenhuma encheu o melgueirão. Então, vou pensar em trabalhar agora apenas com melgueira. Isso daqui, pessoal, também já está praticamente 100% no ponto de colher. Apenas os quadros do canto. Apenas os quadros do canto. Ainda falta elas terminar de preencher. Mais um favo aqui, mas... Tem um favo aqui muito, muito grosso. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só a espessura desse favo. Esse daqui tem uns sete a oito quadros no ponto para colher. É isso, pessoal. Verifiquei todas elas. O celular super aqueceu, pessoal, porque estava exposto ao sol e acabou fechando o aplicativo de gravação. Mas, verifiquei aqui todas as colmeias e constatei que a entrada de néctar tem diminuído bastante, né? Então, a gente já está se aproximando para o final da safrinha na nossa região. Então, acredito que na próxima semana, se continuar do mesmo jeito, com pouca entrada de néctar, eu vou colher as melgueiras que já estão cheias, os quadros que já estão aperculados e aqueles que ainda faltam apercular, eu vou deixar como reserva de alimento para elas, né? E é isso. A gente verificou. Satisfeito, né? Acredito que dê para colher mais umas cinco, seis, até sete melgueiras, né? Acredito muito nisso. Mas é isso. A gente está em constante aprendizado, né? Como eu falei para vocês, esse é o nosso primeiro ano de colheita. Então, tudo que vier, pessoal, é lucro, né? Tudo que vier, a gente já agradece a Deus. E trabalhar em cima para poder estar vendendo, investindo e correndo atrás, né? De aumentar a nossa quantidade de colmeias. E não só aumentar a quantidade de colmeias, pessoal, mas aumentar a produtividade por colmeias, né? Que isso ainda é melhor ainda. Então, pessoal, é isso. Se você gostou, já sabe, pessoal. Se inscreve no canal, deixa um joinha, pessoal. Deixa o gostei, ativa o sininho. Quando a gente fizer vídeo novo, pessoal, aí você vai receber o vídeo, né? Aqui a gente está, como eu já falei em outros vídeos, a gente está no Piauí. É um dos maiores produtores de mel e o maior exportador de mel do Brasil. Então, a apicultura aqui é muito forte, mas a gente tem que levar essa apicultura para outras pessoas, né? Ter visibilidade para todo o país, né? Então, eu estou tentando fazer esse canal para mostrar um pouco da apicultura, um pouco como é o trabalho, os manejos, as épocas, a safra. Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto. Já sabe, se inscreve, tem as nossas redes sociais aqui, arroba golden, underline melbr. Se inscreve, segue a gente, curte, deixa o seu comentário aí positivo, negativo. E tamo junto. Valeu, é nóis. Deus abençoe a todos.